Correios, greve acabou. Agora minhas compras da promoção AliExpress Grandes Marcas anda? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos do WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress. Aliás, a promoção Grandes Marcas se encerra no dia 25 de agosto e tem novos cupons na descrição aqui junto com o link da promoção. E finalmente acabou a greve dos Correios que para ser bem sincero, como fui no vídeo do card aqui, pelo menos para mim não influenciou em nada essa greve, pois minhas compras do AliExpress chegaram normalmente dentro do prazo médio que sempre recebi antes da greve. Só que entendo que teve várias regiões do Brasil que não tiveram a mesma sorte que eu, pois tiveram suas entregas paradas por dias devido a falta de funcionários dos Correios em diversos pontos do Brasil. Mas sobre o fim da greve dos Correios, segundo o site tst.jus.br, ela encerrou oficialmente no dia 21 de agosto após uma negociação mediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia de Veiga. A greve já estava acontecendo desde o dia 7 de agosto e já tinham acontecido outras reuniões com a direção dos Correios, mas não chegavam a um acordo. Só que dessa vez, deu certo. Os funcionários conseguiram pelo menos parte do que queriam e quem participou da greve ainda vai receber seu salário normalmente como se tivesse trabalhado. E você aí que comprou algo que precisava urgente e foi prejudicado pela greve, não tem nenhum desconto no imposto devido a essa paralisação. Mas a dúvida que fica é, agora minhas compras da promoção Grandes Marcas anda ou não anda? Se você comprou nessa promoção, no primeiro dia que se iniciou, dia 19 de agosto, é provável que ela já esteja no Brasil, né? E o fato de ter acabado oficialmente a greve é um sinal de que, pelo menos na parte logística, tudo vai se normalizar e voltar ao tempo normal de entrega aí da tua região. O problema, na verdade, sempre fica ainda na fiscalização aduaneira que muitas vezes demora para dar entrada de pacotes no sistema dos Correios quando chega no Brasil. Então, nessa parte ainda é meio lento para alguns, mesmo com a normalização dos Correios. E mais lento ainda para quem compra fora do remessa conforme, que pode ficar muito mais tempo a fiscalização aduaneira devido a taxa que tem de sair para ser paga antes do pacote continuar a rota até a sua casa. Comenta aqui, ó, se comprou nessa promoção e qual foi o último status da sua compra. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Tchau, tchau!